O TH aqui tá tocando, isso é Mandelão Isso é Mandelão E aí Giovanni Mandelão, tá bravo enviado Faz puta interesseira, Eric mandou um recado Faz puta interesseira, TH mandou um recado Tu já sabe né piranha, eu sou patrão não funcionário É o bonde dos cartão clonado Tu já sabe piranha, eu sou patrão não funcionário Pode passar, é tudo ilimitado Eu sou patrão não funcionário Eu sou patrão não funcionário Passa, passa, xerequinha, só tem Raul envolvido Bondido 171 que te come no sigilo Passa, passa, xerequinha, só tem Raul envolvido Bondido 171 que te come no sigilo E foi mais um golpe dela em cima da pica Mais um golpe dela em cima da pica Paga com xereca, eu pago com curva 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 Tu já sabe né piranha, eu sou patrão não funcionário É o bonde dos cartão clonado Tu já sabe piranha, eu sou patrão não funcionário Pode passar, é tudo ilimitado Pode passar, é tudo ilimitado O diabo aqui tá tocando, isso é Mandelão Isso é Mandelão Isso é Mandelão E aí Giovanni Mandelão, tá bravo enviado Faz puta interesseira, Eric manda um recado Faz puta interesseira, TH manda um recado Tu já sabe né piranha Eu sou patrão, não funcionário É o bote dos cartão canado Tu já sabe piranha Eu sou patrão, não funcionário Pode passar, é tudo ilimitado Eu sou patrão, não funcionário Eu sou patrão, não funcionário Passa, passa, xerequinha Só tem Raul envolvido Bonde do 171 Que te come no sigilo Passa, passa, xerequinha Só tem Raul envolvido Bonde do 171 Que te come no sigilo Bonde do 171 Que te come no sigilo Foi mais um golpe dela Em cima da pica Mais um golpe dela Em cima da pica Mais um golpe dela Em cima da pica Paga com xerecade Ou paga cu cuvisa 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 Tau, 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 tau.